Quem tá feliz, levanta a mão e dá um grito! Vai do chão, vai! Enquanto eu respirar, te louvo, tudo que eu fizer Tudo que há em mim, eu te louvo, outro caminho não há Nos levantamos num só coração Toda a glória ao nosso Senhor Vem comigo então! Tire o pé do chão por Ele Me diz para adorar a Ele Vamos todos pular com Ele e dar louvor Enquanto eu respirar, te louvo, tudo que eu fizer Com tudo que há em mim, eu te louvo, outro caminho não há Nos levantamos num só coração Toda a glória ao nosso Senhor Tire o pé do chão por Ele Me diz para adorar a Ele Vamos todos pular com Ele e dar louvor Tire o pé do chão por Ele e diz para adorar a Ele Vamos todos pular com Ele e dar louvor Tudo, tudo é para ti, eu vivo Vivo só com ti, meu Tudo, tudo é para ti, Senhor Tudo, 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 tudo é para ti, eu vivo Vivo só com ti, meu tudo, tudo é para ti, Senhor Quero aqui! Tire o pé do chão por Ele Me diz para adorar a Ele Vamos todos pular com Ele e dar louvor Tire o pé do chão por Ele e dar louvor Tire o pé do chão por Ele e diz para adorar a Ele Vamos todos pular com Ele e dar louvor Tire o pé do chão por Ele e diz para adorar a Ele Tire o pé do chão por Ele e diz para adorar a Ele e diz para adorar a Ele Tire o pé do chão por Ele e diz para adorar a Ele e diz para adorar a Ele e diz para adorar a Ele